Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre um santo que tem uma vida muito bonita, é chamado Padre Apostólico, viveu no século segundo e o dia dele é celebrado em 23 de fevereiro, é São Policarpo de Esmirna, Esmirna fica na Turquia e para falar sobre São Policarpo eu dei uma olhada nesse livro aqui, é o Santos do Calendário Romano das Paulinas, também nesse aqui de Mário Esgarbossa, os santos e os beatos da igreja do ocidente e do oriente, um santo do dia também do mesmo autor né, do Esgarbossa e essa aqui que é uma é uma literatura antiga sobre a vida dos santos, é numa nova edição mas o texto é até num português antigo. Quem foi São Policarpo de Esmirna? Bom, primeiro ele viveu numa época muito difícil, porque foi a época que a igreja estava se formando, século segundo, ele foi discípulo de São João evangelista, pelo jeito conheceu bem de perto a tradição apostólica e no escrito que ele deixou, que é a carta aos filipenses, ele escreveu, a gente acredita que trazendo algo diretamente dos apóstolos ele cita inclusive trechos da palavra de Deus e dos ensinamentos apostólicos nesse escrito São Policarpo, tem esse nome, esse nome é um nome grego, é poli é muito e carpos é frutos então o próprio nome dele é um nome interessante, é aquele que deu ou que dá muitos frutos ele foi martirizado em Roma no ano de 155 se você quiser também ter acesso ao que eu escrevi sobre ele, você pode ir lá no meu blog GG Padre e lá tem um texto que eu escrevi sobre ele e o nome do texto é São Policarpo Santidade à Prova de Fogo, está lá no blog GG Padre, tá? entre uma das polêmicas de São Policarpo que ele escreve tentando combater isso é a heresia dos docetistas que negavam a própria corporeidade de Cristo e a morte de Cristo na cruz como se aquilo ali fosse só um jogo de aparências, então São Policarpo vai combater essa heresia mas ao final da vida ele viaja para Roma e encontra com o Papa Aniceto para poder unificar a data da Páscoa que era celebrada no Oriente e no Ocidente em datas diferentes ao que parece ele não tem muito sucesso nessa tentativa, mas seja como for é, fez um diálogo muito interessante com a igreja e com o Papa, né? quando o imperador Marco Aurélio condenou ele à prisão os amigos de São Policarpo tentaram ocultá-lo de alguma forma, mas não adiantou ele foi descoberto pelo imperador e foi conduzido a Roma e muita gente queria que ele renegasse a fé e ele com toda firmeza já com mais de 80 anos disse eu não farei o que vocês me aconselham, nem a espada, nem o fogo ou qualquer outra tortura me fará renunciar a Cristo e depois com o imperador ele disse olha, eu servi a Cristo 85 anos e ele nunca me decepcionou não sou eu que vou decepcioná-lo agora ao final da vida pode vir as feras é um ato de coragem de um ancião de 85 anos numa época em que isso era muito comum o martírio em Roma então, para assombrar ele mais ainda o imperador o ameaçou com uma fogueira e o testemunho que temos desse martírio porque tem um relato, um testemunho desse martírio disse que ele subiu no próprio local da morte sem nada, subiu livremente e quando eles colocaram fogo debaixo do corpo dele o fogo fez como que se fosse uma concha protegendo ele para que ele não morresse então, naquele momento exalou um perfume na praça essa história do perfume não foi só com São Policarpo a palavra para isso é uma palavra grega que é miroblita miro é óleo perfumado isso aconteceu também com Santa Teresinha com o padre Pio de Petreutina e muitos outros santos na hora da morte ou depois da morte exalava do corpo da pessoa um perfume delicioso é o perfume da santidade então, nem o fogo quis queimar a São Policarpo no primeiro momento mas depois ele acabou sendo morto de qualquer maneira e os cristãos recolher os ossos dele para depositar numa sepultura digna então, esse exemplo de São Policarpo de homem de fé, de coragem deu para a igreja que estava nascendo ali um testemunho muito firme e acabou provando com a própria vida o grande amor a Cristo nós vamos pedir hoje que ele nos abençoe e também nos dê coragem para servir a Deus com o mesmo carinho da mesma maneira como ele também serviu que São Policarpo abençoe a todos nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém fique com Deus e se você gostou desse vídeo mande ele para um amigo compartilhe deixe o seu comentário vamos evangelizar pela internet um grande abraço para você amém